Olá, boa noite, agora às 6h52. Mais de 200 famílias serão desapropriadas para a construção do contorno sul em São Sebastião. A obra vai ligar a rodovia dos Tamoios até o porto da cidade. O governador Geraldo Alckmin garantiu que todos serão indenizados. Mas nossa reportagem conversou com moradores que estão apreensivos e reclamam de descaso por parte das autoridades. Em poucos meses, esta rua no bairro Topolândia, em São Sebastião, não deve mais existir. No local, será construído um trecho do contorno sul da rodovia dos Tamoios. As casas já receberam o selo de cadastramento para a obra. Esta moradora, que vive aqui há 30 anos, reclama da falta de informação por parte das autoridades. Todos aqui trabalharam muito para construir isso aqui que a gente tem hoje. E, sabe, aí vem governo, vem isso, acho que a gente tem que sair, mas não é assim, não. E a gente vai levando até ver o que vai dar. Depois de três alterações no traçado do projeto, a Prefeitura de São Sebastião liberou o uso e ocupação do solo para o início das obras. As obras aqui em São Sebastião vão ligar a rodovia dos Tamoios até o porto do município. A expectativa é de que elas sejam concluídas em até três anos. Segundo o governo do estado, vai ser necessário desapropriar 213 edificações. Nesta quarta-feira, o governador Geraldo Alckmin visitou o canteiro de obras e garantiu que todas as famílias serão indenizadas. Todos serão indenizados, prédios públicos, por exemplo, aqui tem um posto de saúde. Será feito um posto de saúde até melhor. Vai ter um projeto muito melhor, maior. A justiça da emissão. E nós não entraremos na área, não teremos a emissão de posse se não houver pagamento. Já este morador acredita que a indenização do governo não vai ser suficiente para poder morar em outro local. Falaram aí de pagar para a gente, que como aqui não está no nome nosso, falaram que se deres vão pagar um aluguelzinho aí de seis meses para a gente. Entendeu? Aí depois de seis meses a gente está na rua. Em Caraguatatuba será feita a ligação da rodovia dos Tamoios à praia do Jaraguá, no limite com São Sebastião. As obras começaram no final do ano passado. Esta moradora do bairro Tinga, onde algumas casas já começaram a ser derrubadas, também reclama. O Dersa prometeu um ano de auxílio aluguel e até agora nada. Para mim não. Para mim não me deram nada. Já o presidente da Dersa afirma que as famílias recebem a indenização no momento em que deixam as casas. Nenhuma família é retirada sem antes a negociação e o prévio acordo. Ou seja, ninguém sai de sua casa sem receber a indenização justa. E isso vem acontecendo. Tivemos alguns casos onde houve a falta de alguns documentos. É necessário alguma formalidade nesse processo. E à medida que esses documentos foram sendo entregues, as questões foram resolvidas e as pessoas estão recebendo. A Dersa informou por meio de nota que as famílias donas dos terrenos serão indenizadas pelo valor da construção. Ou seja, tudo que a pessoa construiu na área será levado em conta. A família pode optar também em sair do local e se cadastrar para receber uma casa pelo CDHU ou pela Caixa Econômica Federal. Enquanto a residência não fica pronta, eles ganham a cada três meses um benefício de R$ 1.440,00. Sendo que a parcela mensal do aluguel social é de R$ 480,00. Uma operação da Polícia Civil prendeu sete pessoas em Aparecida na manhã de hoje. Entre os detidos estão um vereador, um secretário municipal e um servidor público. A suspeita é de que o grupo esteja envolvido em um esquema ilegal de venda e aluguel de pontos no comércio da Feira Livre da Cidade. As prisões em massa movimentaram a delegacia de Aparecida. Enquanto os detidos prestavam depoimento, parentes e advogados aguardavam informações do lado de fora. O secretário municipal de fiscalização, João Luiz Mota, está entre os presos. O defensor dele afirmou que foi impedido de ter acesso à acusação. Não tivemos acesso a nenhum depoimento, nenhum motivo da prisão. E nenhum acusado teve motivo da prisão. Inclusive perguntou a minha pessoa qual o motivo que está sendo preso. Eu falei assim, não posso responder, que eu também não tinha acesso. A operação começou às seis horas da manhã e envolveu 30 policiais civis e sete delegados da região seccional de Guaratinguetá. Além do secretário de fiscalização, seis pessoas foram presas, incluindo o vereador Elcio Ribeiro Pinto, do DEM. Segundo o delegado responsável pelas investigações, todos são suspeitos de vender e alugar pontos na Feira Livre da Cidade de forma irregular. Essa operação foi iniciada há quatro meses pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E durante esse tempo a gente constatou algumas irregularidades envolvendo a Feira Livre aqui de Aparecida. E hoje o resultado disso foi a prisão de sete indivíduos, que por enquanto são apenas suspeitos, mas que tiveram as suas prisões preventivas decretadas e agora as investigações vão seguir. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, dinheiro também foi apreendido. Foram apreendidos vários valores durante a nossa investigação na casa de todos os suspeitos. Foi fazer no total aí de aproximadamente 50 mil reais. No total, não em uma casa específica, mas no total, envolvendo todos os investigados. Na Câmara Municipal aqui de Aparecida, havia o pedido de abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar o suposto esquema na Feira Livre da cidade. Mas a ceia acabou arquivada porque não houve a adesão necessária para o início da investigação. O que chama a atenção é que o autor da denúncia na Câmara foi o próprio vereador preso hoje de manhã na operação da Polícia Civil. O advogado do vereador afirma que ele é inocente. Se ele sempre quis a investigação, jamais ele teria participação, porque se a investigação realmente acontecesse, pegaria ele se ele tivesse alguma coisa a ver. Então, por isso eu tenho certeza que ele é inocente, porque ele sempre lutou pela ceia e para que se esclarecesse a verdade sobre a Feira de Aparecida. Os envolvidos estão sendo indiciados por diversos crimes, tais como o crime de organização criminosa, peculato, corrupção passiva privilegiada, corrupção passiva eleitoral e concussão. E nesta tarde, a Prefeitura de Aparecida se pronunciou sobre o caso. Durante coletiva de imprensa, o prefeito de Aparecida, Márcio Siqueira, se pronunciou sobre a operação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil. Segundo ele, uma sindicância interna será aberta pelo Executivo para apurar o caso. Evidentemente que nós somos surpreendidos e tanto quanto a população, a gente vai realmente tomar as providências necessárias aqui para salvaguardar os interesses da comunidade e naturalmente já procedemos a uma sindicância interna dentro da Prefeitura Municipal e os funcionários estão afastados, evidentemente, e essa comissão vai apurar as responsabilidades internas de alguns servidores que são efetivos e de outros que têm um cargo de comissão na Prefeitura Municipal. Quando questionado sobre a participação do secretário de Fiscalização, João Luiz Mota, o prefeito disse que o funcionário afirmou não ter envolvimento na venda ou aluguel de barracas na Feira Livre. Com licença, ele é contundente, que jamais ele se serviu de maneira desonesta dentro da Prefeitura Municipal. Essa é a colocação dele contundente, contundente. Então eu não tenho documentos, eu não tenho acesso a informações para provar que ele seja desonesto, entendeu? Então eu preciso receber esse documento, eu não posso ser injusto, eu tenho que dar ao cidadão o direito de defesa e direito ao contraditório, entendeu? E isso vai ser feito. Agora, enquanto se apura essas responsabilidades, evidentemente que essas pessoas estão afastadas do cargo. Márcio Siqueira também falou sobre o procedimento de concessão dos locais aos ambulantes. A licença é concedida pela Prefeitura Municipal e a Prefeitura Municipal tem o poder de polícia de conceder a licença a qualquer momento ou caçar a licença a qualquer momento, ou determinar o local onde essa pessoa vai trabalhar. Isso é uma prerrogativa da Prefeitura Municipal, não é de ninguém mais a não ser da própria Prefeitura. Agora, se você tem três, quatro bancos no nome de pessoa diferente, eu não tenho instrumento para poder caçar a banca do sujeito. E isso é o que algumas pessoas fazem e não dão instrumento para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa tomar uma atitude no sentido de caçar. Algumas pessoas que estão envolvidas nisso aí, provavelmente, estejam respondendo justamente por essa questão de aluguel de banca. O Ministério Público informou que a investigação continua e que corre em segredo de justiça. Escutas telefônicas anexadas ao inquérito comprovariam o envolvimento de funcionários da Prefeitura e comerciantes da cidade no esquema da Feira Livre. O Bande Cidade vai acompanhar as investigações, mas diante das declarações do prefeito Márcio Siqueira, é possível observar a fragilidade do Poder Executivo de fazer concessão e fiscalização dos locais destinados aos ambulantes. Os presos serão levados para a cadeia pública de Guaratinguetá. E veja a seguir, Prefeitura de Taubaté inicia a campanha de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis. Número de mortes no município por HIV está acima da média nacional. E ainda, Campos do Jordão registra a temperatura mais fria do ano, 0,3 grau. Daqui a pouco, os detalhes, agora às 7h03.